O Salmos é a matéria literária deste concerto. E os salmos têm uma característica particular. Eles fazem parte da grande coleção dos livros sapienciais da Bíblia e dão voz à grande experiência humana. Encontramos nos salmos a voz do oprimido, a voz do perseguido. Também encontramos o elogio das pessoas simples, das pessoas que vivem uma vida reta. Encontramos também o louvor, o louvor de todos os seres, o louvor da vida. E, portanto, é de facto uma palavra universal, uma palavra para crentes e não-crentes. Na tradição musical europeia, os salmos chegam até nós, sobretudo, através de línguas litúrgicas. Em particular, o latim, enfim, língua dos ritos da Igreja Católica Romana. Mas também chegam até nós, através das línguas vernáculas, sobretudo no campo protestante. E neste programa, chegam também em língua portuguesa, através da palavra dita. E, portanto, ouviremos também os salmos com outra música, a música da voz falada na nossa língua mãe. E, portanto, ouviremos também os salmos com outra música.